O trabalho em home office virou rotina para muitas pessoas, para o trabalho, estudos e também outras atividades. Priscila Freire traz mais informações sobre essa nova sistemática de vida. Com o tempo em casa, pessoas que estão em home office têm adaptado a rotina e até estão incluindo afazeres que antes não tinham tempo, como exercícios ou cursos online, aproveitando assim melhor o tempo de sobra. Eu monto uma rotina de treinos três vezes na semana, de alongamento e respiração. E os outros dias eu faço exercícios pelo aplicativo normal, exercícios de agachamento e tudo mais. Eu tenho me alongado bastante, isso faz total diferença, você respirar e ter um tempo para você. Tenho compartilhado muito com os meus amigos essa minha rotina de treino. Eu posto alguns exercícios no Instagram para compartilhar com a galera. Fazer vídeos dos meus treinos para postar no Instagram, isso faz com que eu precise pensar em como elaborar os treinos, como postar da melhor forma. Isso é um ponto positivo para mim e para as pessoas que estão assistindo os vídeos e estão fazendo os treinos. Além de exercício, a maioria das pessoas tem aproveitado o tempo livre para fazer cursos online ou intensificar a dedicação aos estudos. E também estudo. Eu tento manter uma rotina no home office de não ficar com o pijama o dia inteiro em casa. Eu acho que faz toda a diferença você usar uma roupa normal, tirar um pouco o pijama, se arrumar, passar a maquiagem. Eu também comecei a cozinhar mais, comecei a fazer aula de italiano no cursinho online, que é de graça. Comecei a fazer aula de espanhol também, de novo. Aprimorar o conhecimento ou investir em afazeres para o crescimento pessoal é até recomendado por especialistas, tendo em vista que, além de diversificar a rotina, a saúde mental é tratada. Eu tenho aprimorado meus conhecimentos das coisas que eu gosto, das coisas que eu quero aprender. E comecei também a participar de aulas online, com outras professoras. Isso motiva bastante, ajuda bastante a lidar com o estresse. É um momento para a gente, é um momento meu que eu preciso ter.